Saudações democráticas a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui no YouTube. Estou hoje aqui dando sequência na maratona de entrevistas dessa terça-feira. Tenho a honra, o prazer de receber hoje para conversar com vocês o Paulo Moreira Leite, grande jornalista, muito experiente, mas não só isso, quer dizer, muito vivaz, um dos mais, eu admiro muito a maneira de expressão do nosso querido Paulo Moreira Leite, que faz o Boa Noite com o Alexson Nick, com a Gisele Federici, já, acho que já está completando o ano, né, Paulo? Acho que é um ano. Começou e foi ficando, antes era com a Tush, agora há algum tempo com a Gisele, está aí, né? Que é um dos programas mais consagrados da imprensa independente, progressista na internet brasileira, programa referência, e eu quero saudá-lo você com muita ênfase e te agradecer muito por conceder essa entrevista aqui para o canal do Conde. Saudações, Paulo Moreira Leite. Saudações para você também, que chegou no 247, com a cara e a coragem, está aí, faz aí, tem um canal no YouTube, muito bem sucedido, ou seja, você enfrentou aí também e está muito bem. Então, muito bem isso aí também, nós estamos felizes, evidentemente, o 247 é uma vitória, e a gente dentro do 247 também é uma vitória, a gente tem lá uma, virou um canal assim, meio que as pessoas prestam atenção, levam, quando você conversa, você vê que as pessoas estão te prestando atenção, é muito bom. Enfim, você, eu e muitas pessoas fazemos parte de uma história de sucesso e estamos juntos, então é muito bom isso aí. É uma história que é a história brasileira nesse momento, inclusive delicado da democracia brasileira, né, Paulo Moreira Leite, em que a imprensa anda meio confusa, a cobertura das informações, nós temos um Bolsonaro, uma figura absolutamente estranha, parasitária no governo federal, e eu acho que justamente, quer dizer, o 247 exerce um papel, como toda blogger progressista, o 247 tem uma escala muito grande, quer dizer, é muito bacana saber que 90 milhões de usuários passam por lá todo mês, então realmente com tantos colunistas, com tanta, é uma Roma que se mexe muito, então realmente é um momento importante, acho que do jornalismo brasileiro. Devolvendo para você, daqui a pouco eu vou fazer a sua apresentação oficial. Não, eu acho isso importante, porque nós fazemos um jornalismo independente, um jornalismo assim, corajoso, um jornalismo que diz o que pensa, não faz concessões, né, e eu acho que a gente teve, se for falar do que aconteceu, por que nós chegamos a esse ponto de ter 90 milhões de pessoas nos assistindo por mês, não é brincadeira, é uma coisa importante, né, para quem começou aí outro dia, né, é porque eu acho que nós soubemos interpretar o momento político e tivemos clareza para interpretar, e também não vacilamos em momentos que outros estavam ali se colocando ali meio na moita, em cima do muro, a gente foi firme, a gente foi firme contra o Bolsonaro, foi firme na defesa do Lula, foi firme depois na campanha na defesa do Haddad, então a gente fez coisas que se mostraram que um caminho, caminho certo, nós achamos que é, mas é um caminho que muita gente acha que era o certo, e muita gente está vendo que as alternativas eram piores. É mostrar o caminho e assumir o caminho, né? Ah, sim, mas sim, sem disfarçar, achando que isso, porque isso, a transparência é uma vantagem, a transparência em todo lugar, e muito mais na internet, ela é uma vantagem comparativa, né? Pois é, Paulo Muraletti, você passou pela imprensa, enfim, tradicional, você foi diretor, você foi correspondente em Paris, quer dizer, você tem uma trajetória, assim, consagrada no jornalismo brasileiro, e aí eu queria trazer uma questão para você, justamente, que o 247, nesse sentido, já que a gente começou falando desse veículo, do qual nós fazemos parte, com muito orgulho, chega antes nas interpretações, nós não temos medo de interpretar o cenário político, e não temos medo de errar, evidentemente, também essas interpretações. Se você, até o Lula diz isso, né? Se você não errar, como é que você vai acertar? É uma coisa muito difícil. E aí, o que eu venho percebendo nessa relação da imprensa tradicional, também com a blogocera progressista, e sobretudo com o 247? A gente chega antes naquilo que a imprensa está chegando agora. A impressão que eu tenho é que, depois de três meses, depois de 100 dias de governo Bolsonaro, que a gente já vinha dizendo do desmantelamento, da falta de articulação política, dessa questão do desemprego, da falta de crescimento, enfim, tudo isso, essa espécie de coquetel terrível que o Brasil está vivendo, agora que a imprensa tradicional está dizendo isso com todas as letras, vamos dizer assim. Como é que você entende esse processo de delay da imprensa hegemônica brasileira? Olha, eu acho que tem um ponto base, que é a nossa visão do processo político no Brasil, a nossa visão da vitória do Bolsonaro, e as expectativas que nós tínhamos sobre isso. Essa visão política é totalmente diferente da visão da imprensa, da visão da classe dominante brasileira. A gente realmente tem a visão do Bolsonaro como um personagem nocivo, perigoso, não torcemos para ele dar certo, achamos que ele vai dar errado do ponto de vista dos brasileiros, ele vai empobrecer o povo brasileiro, ele vai tentar criar um regime de força, se der, eu acho, isso eu pessoalmente falando, acho que se puder ele dar um golpe, porque é o que ele sonha, é o que ele pensa em fazer, eu acho que não é por acaso que ele fala que não houve ditadura em 64, só uma pessoa que está pensando em que, então tudo bem, se tudo bem, tudo bem, né? Ele acha que o nazismo sonha de esquerda, portanto, com isso ele quer dizer que os culpados pelo maior crime da humanidade é a esquerda, portanto, eles merecem ser punidos, e por isso nós vamos em frente. Esse é o Bolsonaro, nós não temos, nós fizemos campanha contra o Bolsonaro. Eu fiquei muito feliz, assim, sou feliz, embora o resultado não tenha sido o que a gente gostaria, mas assim, no segundo turno, nós denunciamos todas as pessoas que fugiram da raia, denunciamos o Fernando Henrique, denunciamos o Ciro Gomes, denunciamos, aonde estão vocês? Então, eu acho que nós fizemos isso. A grande imprensa, ela, primeiro, ela adora o programa do Bolsonaro, o programa econômico, ela quer acabar com a Previdência há muito tempo, ela queria acabar com as leis trabalhistas, o Temer fez metade do serviço, ela quer que ele complete. Então, do ponto de vista, assim, de interesse econômico, o Paulo Guedes e o Bolsonaro representam, assim, é quase o sonho desse grande capital brasileiro, e que hoje é cada vez mais um sócio pequeno do capital internacional. A gente, então, eles têm uma outra perspectiva, e a imprensa reflete isso. A imprensa estava torcendo para o primeiro, no segundo turno, ela viu que tinha Bolsonaro ou Haddad. Bolsonaro, não teve dúvida. Bem, quem torceu para o Bolsonaro ficou sujo, porque o cara é cada vez pior e torce para ele não ser tão ruim quanto promete. isso, aí está difícil. Ele decepciona, ele surpreende seus críticos mais pessimistas. Essa substituição agora do ministro da Educação, ele está assim, então, falando outro dia, será que ele consegue ser pior que o Vélez? Porque ele é um nazista declarado. O Vélez, ele falava as neiras. Esse mente, mente. Diz que aquela palestra dele em que ele fala que os comunistas são donos dos jornais, dos oligopóricos, é assim, não dá para chamar de loucura porque ele não está no hospício. Então, como ele tem poder, inclusive ele se torna perigoso, porque loucos com poder são perigosos. É o que ele se torna. Esse ponto é parecido com o próprio Bolsonaro. Mas, ou seja, então, para nós, que não apostamos uns centavos, nem mandamos, nem falamos, para o nosso público, que é menor, evidentemente, mas para o nosso público levar a sério o Bolsonaro, achar que talvez ele falasse alguma coisa de positivo, nós estamos bem. A imprensa está querendo se achar, porque ela vai ter que se achar, mas sempre vai ser uma tentativa de acomodação, porque eles querem a reforma da Previdência. Eles acham que, no fundo, o Brasil, sabe, eles não gostam de muito sindicato, eles não gostam de muita ONG, sabe, eles, assim, até suportam, mas eles não têm esse amor à liberdade, esse amor à mobilização popular que nós temos, que o movimento progressista tem que o Brasil precisa. Eles acham que, quanto mais calmo o Brasil estiver, quanto mais desorganizado ele estiver, melhor para os seus interesses. E eles estão certos, do ponto de vista deles. Realmente, Paulo Moreira Leite, vocês veem a energia do Paulo Moreira Leite para falar do cenário político. E é um cenário muito complexo, realmente, é difícil, a gente já passou por vários blocos e ciclos de interpretação do Bolsonaro, será que ele sabe o que ele está fazendo? Será que ele realmente não tem a menor ideia do que ele está fazendo? Fica essa dúvida, e que complica muito assim o próprio desenho do cenário político para você poder produzir uma reação que nem dá para se falar se é uma reação à altura. E nós temos de ir também para a questão da internet e tudo mais. Mas eu queria, pegando tudo isso que você falou, Paulo Moreira Leite, trazer a seguinte questão. A imprensa, evidentemente, eles estão querendo que ele prossiga aquele projeto do Michel Temer. Esse é o grande, ele é um prolongamento do golpe. O Bolsonaro é uma espécie de pinguela mais esticada, que o Fernando Henrique Cardoso gosta de chamar de pinguela. O Fernando Henrique Cardoso não sabe que ele próprio foi uma pinguela. Claro, opa! Mas assim, eles estão fazendo um jogo duplo, muito curioso, porque nos editoriais eles estão lá, eles criticam o Bolsonaro, eles manifestam que acham um absurdo o que ele diz, o que ele faz, o ministério todo, os colunistas de frente também vão dizendo isso, só que o regime das manchetes políticas continua meio que uma bolha de proteção ao projeto do Bolsonaro. Como é que resolve isso? Eu tenho que falar com o Budsman da Folha para resolver isso lá na Folha de São Paulo. Olha, eu acho o seguinte, toda pessoa que já viveu um pouco o Brasil e os editoriais que mais me chamam a atenção hoje em dia pela clareza, pela agudeza, são do Estado de São Paulo, que são uma coisa assim, é assim, é uma edição de editoriais que a gente assinaria embaixo a maioria, do ponto de vista da clareza sobre o Estado Democrático e Direito, quando eles falam da Lava Jato, das ameaças à democracia, olha, você está ali, o desrespeito à Constituição, você não tem o que questionar. Agora, como você disse, isso não conta toda a história, porque a verdadeira história é que eles não têm uma alternativa ao Bolsonaro, não tiveram na campanha e nada mais pretendem até esse momento do que chegar a um acordo com o Bolsonaro. Eles querem se arrumar com o Bolsonaro. Eles têm coisas a defender, sim, eles têm princípios que a gente não sabe até que ponto eles vão se agarrar a esses princípios, nesse momento eles estão demonstrando e é bom que eles demonstrem, é bom que as pessoas que leem esses jornais, que acompanham o humor desses jornais vejam que não está tudo bem, vejam por essa boca que fala com uma autoridade, com uma liderança diferente da nossa, com uma origem diferente da nossa. É bom que eles vejam que os chamados liberais estão preocupados. Não somos nós só que estamos denunciando, nós, os velhos blogueiros de esquerda que falam aquilo que eles sabem que nós vamos falar. E é importante que a gente fale, é importante que a gente... Mas quando essas novas vozes se somam, isso é importante. Agora, até onde vai? Eu não vejo aí uma postura de oposição. Eu estava vendo outro dia o tempo do Estadão depois do Aicin, o Estadão era um jornal de oposição. O Estadão publicava, inclusive, matérias, dava um jeito de driblar a censura, o que naquele momento era driblar a censura. Ou seja, você driblava a censura na sexta-feira, na segunda-feira e a polícia federal tinha encher o saco, você recebeu o telefonema. Eles fizeram isso? Eles não estão fazendo. Eles estão ali, eles estão ali, claro que um regime é outro, nós não estamos numa ditadura, estamos num Estado que pode vir a cena, mas não estamos numa ditadura. E eles estão, eles estão jogando esses princípios que eles têm que expressar com uma situação que está se tornando cada vez mais insegura. Eu acho que esse ministro da Educação é a prova de que o Bolsonaro, que é quem manda na educação, quer, na verdade, não tem plano de educação nenhum. Da mesma forma, ele tem planos que atrapalham os interesses históricos do Brasil, que vão contra. essa abertura sem nenhum cuidado para os Estados Unidos, essa abertura total, esse ataque a Globo, a Globo não está feliz. Se você começa a abrir demais, a Globo, durante muito tempo, ela foi uma das principais defensoras dos programas de conteúdo nacional no audiovisual. Ou seja, ela queria um mercado. Eles estavam juntos. Houve momentos no Congresso que o Zé Dirceu e a Globo votaram juntos. Porque eles queriam defender as comunidades. Hoje, a Globo tem esse interesse. Ela está vendo que essa abertura indiscriminada, inclusive, está acabando com a economia. Está acabando com os anunciantes. Está acabando com os bons empregos. Eles estão vendo alguma coisa ali que salva. Como é que eles vão ficar? Mas a Globo está migrando. Acho que ela está deixando uma operação para entrar em outra deliberadamente especulativa. Acho que é bastante o caso da Folha de São Paulo. São Paulo também. Acho que por isso você destacou o Estado de São Paulo, que justamente é um jornal que ainda funciona como jornal. A Folha já funciona como uma espécie de, enfim, questão do mercado financeiro. Tem o PagSeguro lá. E a Globo, pelo que você está dizendo, realmente, acho que eles estão saindo de uma operação justamente pela questão da tecnologia, superação, obsolescência de certos suportes e plataformas para ir para outro suporte. Deixa eu ler alguns comentários aqui, Paulo Mourão. Você quer comentar isso? Não, vai em frente, vai em frente. O que estão falando aí? Deixa eu ler alguns comentários aqui do público que está chegando aqui. O pessoal gosta muito de você, Sibeli Vieira Cooper dizendo assim, sem vocês, 247 do DCM, eu já estaria internada na psiquiatria do Hospital do Servidor Público Estadual onde trabalho. O pessoal vê realmente no 247 e no jornalismo independente, realmente chegou a ponto, Paulo, de ser uma, enfim, um abasigulador das tensões emocionais, múltiplas e profundas que pegam, por exemplo, as pessoas se sentem gratas e agradecem, pô, ainda bem que vocês estão aí falando, cara. Quer dizer, nesse sentido, esse encontro diário que a gente faz é muito importante, né? É muito bom. Comenta para a gente. Eu acho que, vamos dizer assim, aquelas coisas que acontecem e parece que, por que não aconteceram antes? Bem, não aconteceu antes do que não aconteceram antes. Se a gente for comparar com os períodos da história, que sempre existia uma imprensa de oposição, sempre existia uma imprensa alternativa, eu trabalhei na imprensa alternativa, quer dizer, mas esse alcance que nós estamos tendo, eu acho que nunca se teve. eu acho que nunca se teve. Quero, sabe assim, essa ressonância, você ir à rua, participar de uma manifestação e as pessoas reconhecerem jornalistas como seus porta-vozes. Sou eu, é a Gisele, é o Alexsonic, você deve ter experiência de todos os... Ou seja, e de outros sites, o DCM, ou seja, existe realmente um lugar que nós ocupamos, que isso é uma coisa importante, esse reconhecimento implica responsabilidade, mas também implica uma certa representatividade que é importante, que nos dá também um fôlego para existir e para resistir. Nós temos hoje as contribuições de públicos, as várias maneiras de suportar as pessoas, contribuem todas as noites. As pessoas são... O volume de superchats, no Boa Noite, é isso. Não tem uma coisa aí. Então, existe... É uma prova que o Brasil mudou, a sociedade viveu, eu acho que isso não é só a tecnologia, também foi a experiência dessa sociedade que se organizou durante o governo Lula, que foi para a rua, que teve vitórias, e que não quer entregar de graça. E vê em nós, no site progressista, porque tem outros que não são nem um pouco, mas vê assim, nesse campo, assim, olha, nós existimos, nós podemos existir, alguém está nos ouvindo. Então, eu sinto que eles são muito felizes porque eles não foram emudecidos. Eles iam estar naquela vista e ninguém falar por mim, não, tem gente falando por eles. É por isso que eles gostam, eles gostam de estar lá, entram, e se sentem falando, e se deixarem, eles falam. É por isso que eles gostam do superchats. E reclamam quando você não cita, é isso mesmo, está certo. É muito legal, e isso tem a ver, Paulo Moreira Leite, com o novo paradigma, digamos assim, de produção e compartilhamento de informação. Quer dizer, é a participação ativa do público, isso é sensacional, porque o modo anterior e antigo de produzir informação, ele é hierárquico, ele é vertical, e no caso do 247 e dos veículos progressistas, é totalmente horizontal, quer dizer, as pessoas vão, intervêm, entram com tudo, eventualmente, como meu caso, meu caso clássico, quer dizer, eu era um leitor, era um frequentador do 247, a gente começa a produzir, evidentemente, você tem um espaço, você ocupa esse espaço. Então, eu acho que essa sinergia, ela, inclusive, assusta os veículos que já estão entrando aí numa certa obsolescência, quer dizer, a Folha de São Paulo abandonou o Facebook, o canal da Folha de São Paulo no YouTube é menor do que o do 247, a gente tem, eles têm quase que nenhuma interação com o público e isso é uma percepção do próprio YouTube, o Leonardo Atucho falou para a gente naquela reunião, quer dizer, de adesão, de presença do público que participa nos vídeos, a TV 247, achou interessante a gente falar da TV 247, que produz, acho que a maior quantidade de jornalismo independente hoje no Brasil, acho que é a TV 247, quer dizer, um volume muito grande de entrevistas que gera discussão e que gera interpretação. Fala mais um pouquinho dessa questão do jornalismo alternativo para a gente, Paulo. Eu acho que é muito bom e eu acho assim que hoje nós, com todas as dificuldades, depois eu vou falar das dificuldades, com todas as dificuldades que nós temos, nós damos uma versão e uma visão, não só correta, como eu acho que é correta, nossa visão, esse ponto de vista, mas indispensável para quem queira escrever a história do Brasil. Se uma pessoa daqui a 10 anos for escrever a história do Brasil, não vai poder ignorar a TV 247, não vai poder ignorar a DCM, não vai poder ignorar o Luiz Nassif, não vai poder ignorar, nós somos parte e parte influente, porque há momentos em que o nosso trabalho, a nossa denúncia, a nossa voz que faz, que mexe com o que está acontecendo no país. Então, isso é muito importante. Agora, eu vou te falar daí uma coisa, o que eu falo que são as nossas, eu vejo uma nossa deficiência. a gente ainda não conseguiu, e aí não é uma, a gente tem vontade, mas a gente ainda não conseguiu montar uma estrutura de investigação, de apuração, tão poderosa como é a nossa opinião, nossa capacidade de interpretação. Eu acho o seguinte, sem uma interpretação correta, não adianta nada você ter os fatos. Você precisa ter uma interpretação correta. E isso eu acho que nós temos. Sabe, quer dizer, no tempo da, se você, você vê, sei lá, o sujeito que está vendo a posse do novo ministro da Educação, o sujeito que está vendo o que o Collor fez nos Estados Unidos, tem muito de repórter cobrido, e não consegue entender o que está acontecendo. Não entendeu o que está acontecendo, não vai informar o que está acontecendo. Agora, nós, nós que sabemos, que eu acho que temos a ilusão, mas eu acho que nós temos a interpretação correta, nós ainda não temos uma estrutura para nos alimentar de informações mais profundas disso aí. A gente ainda depende muito de interpretar a informação dos outros, a versão dos outros. A gente desconfia, a gente precisa ter mais apuração própria, mais investigação. Isso, se for falar, eu diria que isso aí tem que ser nosso caminho, tem que ser nosso caminho. Porque, você veja que, por que que os jornais, eles conseguem ter alguma audiência? Por que que alguns blogs que só falam, do certo ponto de vista da interpretação dos fatos besteiros, tem audiência? Porque eles têm fatos. Eles têm aquela informação primária, que é você precisar saber se o cara acordou ou dormiu, se afinal, quem ganhou a eleição, se você gosta de futebol, quem ganhou o jogo. Estou falando isso, eu acho que é um desafio que a gente tem, que eu acho agora, é evidente, que nas condições que a gente tem, nas circunstâncias, eles estão fazendo assim um trabalho maravilhoso. Sabe? Quer dizer, abrir espaço, democratizar e comprar briga. Os caras podem querer, assim, é evidente que o poder de Estado, né? Muito mais a direita, muito mais o poder econômico, tentam fingir que nós não existimos, mas eles já sabem que nós existimos. Eles se preocupam, eles se preocupam em responder, eles se preocupam... Enfim, mas a gente precisa ter mais. até porque, até porque, por exemplo, a figura central da política brasileira dos 40, e talvez de toda a história da política brasileira, que é o Lula, está na prisão política, ele é um assíduo frequentador do 247. Claro, claro. É muito importante, ele provavelmente vai ver esse papo nosso aqui também. E eu acho que isso, isso deixa um pouco injuriados os grandes veículos, porque eles ficam naquela situação assim, caramba, eles estão produzindo essa massa de interpretação com esse poder de influência na cena política brasileira. Agora, você tem toda a razão, Paulo Moreira Leite, espetacular você falar isso, da questão da produção primária de informação. Antes de voltar com esse papo, deixa eu ler alguns comentários dos nossos internautas aqui, que eu preciso fazer isso também. Ah, mas isso que é bom, isso é ótimo. Eu tenho que ler aqui o pessoal, porque o pessoal está curtindo muito a sua presença aqui. Olá, Conde, PML, boa tarde, Guarujá, Valéria Valadão, Sibeli, eu já li o da Sibeli aqui, deixa eu ler mais. Boa tarde, caras pálidas, eu chamo os nossos internautas aqui de caras pálidas, sabe, Paulo, depois eu vou te explicar por quê. Caminho super certo, Sonia Mourão, Mourão, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para o Paulo. Conde, PML, que presente, Nina Serena, eu adoro PML também, sou fã do PML já faz tempo, Naima Caps, Adub, não ouço rádio, não vejo TV, não aguento a pseudo neutralidade, mais escondem do que mostram, manipulam consciências, por isso, só 247. Não só o 247, quer dizer, toda a blogosfera progressista tem muita qualidade nesse sentido também. Maria Arcília Guimarães dizendo, boa tarde, Conde, Paulo, e todos que assistem, sou muito fã do Paulo, as análises dele sobre todos os assuntos me ajudam muito. Daqui a pouco eu faço outra bateria de outro ciclo de leituras aqui dos nossos internautas, Paulo Moreira Leite. Essa questão que falta, digamos assim, para a nossa estrutura do 247. Eu vejo jornalistas livres e a mídia ninja é muito interessante, porque eles têm uma legião, basicamente, de colaboradores, só com o smartphone na mão, eles são capazes de promover, de interpelar, de chegarem. Às vezes o político não gosta de ver alguém que é da mídia ninja. Eles são sensacionais nesse sentido. Agora, eu acho que nós temos a complementaridade disso, que é justamente a interpretação. Eles têm essa produção primária que eu acho que eles ainda estão tentando organizar um pouco melhor isso, mas é de muito respeito mídia ninja e jornalistas livres. E aí, eu queria trazer uma questão para você. Por exemplo, o Congresso Nacional, que é o lugar onde o Bolsonaro se afoga e onde ele vai se afogar em definitivo. A Globo está lá, a Band, inclusive a Globo, parece que tem até, eles ficam lá, a Globo News no Congresso, tudo mais. Eu acho que a questão política, o quadro político desse mundo vai se definir na pressão, na pressão em cima dos congressistas. E que, na verdade, os jornalistas que estão lá, por exemplo, perguntando, interpelando os congressistas, eles estão verbalizando também demandas populares. E aí, eu acho que seria aquela necessidade, quer dizer, você ter alguém lá, por exemplo, do 247, mas mesmo se não tiver nesse momento, quer dizer, outras mídias, mas esse é um passo muito importante, né, Paulo? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Deixa eu falar, você está falando, é bom que a gente está trocando ideia aqui, então você vai falando e eu vou perguntar o que a gente está falando e como é que respondeu que eu sei que você vai me perguntar, né? Porque estamos falando disso, né? Eu vou te falar uma coisa. É... Essa produção primária significa você ter um elenco de pessoas que podem procurar a notícia, procurar a informação, checar a informação. Nós temos, já tivemos. Hoje, por exemplo, eu acho que a nossa cobertura em Brasília ganhou outro peso com a Helena Chagas. A Helena Chagas, ela chega e conta para você uma coisa que está acontecendo que é importante e que é novo. E ela tem o... Ela está com o pé no chão. A gente já teve um quadro muito semelhante quando a Tereza Cruvinha escrevia no 247. Porque ela também tem... Isso é importante. Isso é quem está lá, meu amigo. Isso, assim, às vezes te tira da roubada, isso te mostra qual é o... te dá o rumo do vento. Que você está aqui, você não está vendo, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho, assim, que a gente está acompanhando com muita força, porque você fala, mas você não está do lado, assim, você não tendo essa coisa... Por exemplo, o que vai acontecer na Previdência? que é a grande notícia do ano. Quem acertar o que vai acontecer na Previdência, meu amigo, acertou muita coisa no Brasil daqui para frente e quem vê o 247 quer saber o que está acontecendo, né? E quer interpretar o que está acontecendo. Bem, isso é uma grande coisa que a gente tem que falar, a gente conversa, a gente fala, a gente faz entrevista. Para nós, as entrevistas que eu gosto de fazer no 247, essa entrevista é que tem informação. O cara dá opinião, mas eu quero falar o que serve. Porque a gente vai tentando agora. Esse produto, quando a gente olha assim, você vê assim, os jornais que trabalham com uma outra perspectiva que querem chegar a um outro resultado, mas não podem fugir totalmente da realidade, porque no dia seguinte, fica meio mal se eles falarem que o Palmeiras vai ganhar e dá Vasco, né? Enfim, estou falando assim. Eles... Eles são uma massa de gente trabalhando. Massa de gente fazendo pergunta. Massa de gente conversando com várias... Isso nós ainda não temos. Isso, assim, que a gente também não precisa de tanto. Porque tem uma parte ali que é uma injeção de lingüenza, uma parte ali é contar a história. Ninguém está aguentando isso. Mas temos o... A gente vai... Provavelmente, as coisas... A gente imagina, provavelmente, que a gente está preocupado com o que é essencial, com o que é mais importante, com o que interessa ao povo. Bem, nós temos todas essas visões assim. Mas se não tivesse um pouco mais, era o melhor. Entendeu? Você sabe... Você poder se mover com segurança, sabe? Naquilo que você afirma. Às vezes, a gente está vendo assim, você tem uma opinião correta, mas você não sabe até que ponto é aquilo que está rolando. Porque, às vezes, tem uma armação que você não está sabendo que vai sair no dia seguinte. Enfim, é isso que eu quero te falar. Toda essa massa de informação e de interpretação até, inclusive dos colunistas da grande imprensa, ela acabou... O 247 chegou lá, a blogosfera, de uma maneira geral, chegou já em janeiro, já tinha mais ou menos o quadro do que seria o governo Bolsonaro, e agora a imprensa tradicional está chegando nisso. Ah, daquele jeito ainda, um pouco cheio de não me toque, querendo ser um pouco assim. Eles vivem um pouco esse delírio da neutralidade da informação. Eu pergunto para você como jornalista, tão experiente, essa questão da neutralidade, quer dizer, com Bolsonaro, com Bolsonaro, você tentar tratar o enunciado político que sai desse lugar como algo investido de legitimidade, eu acho muito difícil, quer dizer, nós não estamos fazendo isso e eu acho que eles, nesse momento, estão se dando conta de que realmente é impossível. E sempre os colunistas é que vão antecipando um pouco essa visão. Eu queria trazer uma questão para você, Paulo, e daí vou falar um pouco como alguém que gosta das linguagens, da multiplicidade, que eu sou... Eu vou abrir uma janela que está calor aqui. Fica tranquilo, eu não sou propriamente da área do jornalismo, mas da área de linguística, e aí vou aprendendo as questões, os macetes do jornalismo, e trazendo sempre a questão da linguagem como protagonista de uma leitura de quadro político, etc. E aí eu vejo que nós fazemos um papel de co-enunciação. Assim, nós chegamos, tem um site, tem um perfil no Facebook que chama Caneta Desmanipuladora, acho muito inteligente, acho que ela antecipa isso, quer dizer, você vai lá, pega a informação Estado-Bru, que os jornalistas fazem, e traz, e tira dali o essencial, diferentemente da linha editorial daquele veículo. Acho que esse é o trabalho que a gente tem feito. E é muito curioso, porque tem dado certo, nós estamos complementando essa prospecção de informação primária da grande imprensa, e estamos dando a interpretação que vai, que acaba vicejando no país todo, que é, por exemplo, Bolsonaro, popularidade no chão, nesse momento, surpreendentemente, nem tão surpreendentemente assim, mas a esquerda e o campo lulista se fortalecendo nessa tocada que tem a ver com as interpretações do jornalismo independente. O que você diria desse protocolo de produção de informação e de leitura de quadro político? Olha, eu acho que a gente faz muito bem aquilo que a gente consegue fazer, porque a gente trabalha as informações que nós temos, as quais nós temos acesso, seja por uma coisa pessoal, seja pela leitura, e vamos dizer, tem jornalistas que são indispensáveis, Jânio de Freire, você tem que ler todo dia, ele sabe o que está falando, se ele não sabe tudo o que ele sabe, ele transmite com honestidade, então é uma pessoa indispensável de você ler. Tem outras coisas, o Jânio é assim, eu acho assim, aquela coisa que é bom para ter noção. Agora, tem pontes, tem assim, uma sala escura em que a gente não entra. Sabe, a informação em estado bruto, para nós, é a informação que saiu na imprensa, mas antes de chegar na imprensa, ela foi lapidada, ela não está em estado bruto, parece que está em estado bruto, mas ela foi lapidada. Não, sabe, você fica imaginando assim, isso é experiência, eu fiquei, minha vida foi feita na grande imprensa, e sempre tinha uma discussão, sei lá, cobria constituinte, chega uma hora que tinha que parar de falar em estabilidade no emprego, chega, acaba de falar em estabilidade no emprego, sabe você? Por quê? Porque aí é a visão da imprensa, da empresa, do dono, e aí não vai sair daí. A seleção das palavras, né? A seleção das palavras é final. Você começa a criar um vocabulário novo, você como de linguiça sabe muito bem disso, você começa a criar uma, você começa a neutralizar certas coisas, ou estigmatizar outras coisas, pela expressão que você usa, e isso é uma coisa da redação, é uma coisa do copydesk, é uma coisa do editor que arruma isso, que vai... E aí a gente faz o possível para destrinchar esse negócio. Sabe o quê? Mas sem querer te interromper, querido Paulo... Mas eu acho que a gente está produzindo justamente esse trabalho, que é um trinchamento muito mais trabalhoso, mas a gente... Não, é verdade, por exemplo, você veja assim, eu acho que o desmonte, por enquanto parcial, mas inegável da reforma da Previdência, inegável, se deve muito às porradas que nós demos desde o primeiro dia. Eu acho assim, por que nós somos atrás, nós ouvimos pessoas, nós pegamos histórias, também vamos dizer, não é que seja uma... Nós não descobrimos um milagre. A reforma da Previdência, ela é uma ideia ruim para a maioria da população. É como você dizer, olha, o que estão preparando tudo é ruim. Mas, de fato, hoje, se está empacada, se está difícil, nós somos responsáveis, ainda bem, porque nós cumprimos o nosso papel de colocar pedra nesse caminho, de mostrar que tem muita mentira nessa história. E aí, como? A gente levou tempo para conseguir entender o projeto, que é verdade, é um projeto complexo e maroto, malandro, de profissionais. não é um projeto ali assim de pessoas como nós, em gente... Não é um projeto anticrime do Moro, que é tudo... É uma coisa ali assim que você tem que... O pessoal do Diese, que se entende disso, levou tempo para entender. Porque não é assim, você tem uma coisa e vai por trás daquilo. Daí você menciona uma coisa rapidamente, mas na verdade você está derrubando um artigo da Constituição. Quer dizer, é completamente assim, é de profissional de cometer crimes contra o povo. Que a gente fosse bombom dos detetives, às vezes a gente não era. Mas eu acho que a gente conseguiu. Eu acho que a gente conseguiu. A gente está aí e eu acho... Eu não sei o que vai acontecer com esse problema. É uma guerra. É uma guerra. Eu acho que você sabe, sim, você não está querendo contar para a gente o que vai acontecer na Previdência. Porque a próxima pergunta de um milhão de dólares realmente aqui para você, é isso aí. Você acha que a Previdência tem alguma chance depois de tudo isso? O Estadão está fazendo até aquele ranking agora ali na Home, 197 a favor, 95 a que foi do impeachment, que foi de um monte de coisa. Você acha, quer dizer, eu vejo, inclusive até o Kim Kataguiri, enfim, esse pessoal aí da direita, está dizendo que já morreu já. É para a gente acreditar nisso? Diga lá. Olha, eu vou te falar. Toda vez, primeiro, que eu vejo uma... Olha, nós não estamos nem longe de uma grande mobilização contra a Previdência. só para falar assim, a gente fez a maior mobilização da história, que foi a campanha das diretas, e querendo ou não, nós perdemos. As diretas não foram aprovadas, o povo foi derrotado, o povo foi para Brasília, o povo atravessou as tropas de segurança do general Nimi, o povo sentou em cima lá do Congresso, e não conseguiu. Então, é o seguinte, isso é muito grande, isso é muito... Então, vamos dizer assim, nós estamos numa guerra, e é uma guerra que, assim, a reforma da Previdência tenta mudar o perfil do capitalismo brasileiro. Nós temos hoje um capitalismo que admite um estado de bem-estar social, portanto, dá algum direito para os trabalhadores. Se ela for aprovada, ela vai acabar, mas vamos para um capitalismo selvagem, tipo a Inglaterra após Tátia, que não conseguiu ir tanto, mas foi. A diferença entre a Inglaterra antes da Tátia e depois da Tátia é realmente a quebra dos sindicatos, dos direitos sociais, tudo isso. Estados Unidos depois do Reagan, que também foi uma quebradeira geral. Ou seja, nós estamos passando por isso, porque nós tivemos um processo atrasado no sentido histórico. O nosso grande benfeitor foi o Lula. O nosso grande modernizador do Brasil não foi um líder burguês progressista, foi o Lula, que navegou junto na campanha das diretas e depois fez esse governo que ele fez. Em muito pouco tempo, ele deu uma coisa que o Brasil nunca teve. Essa é a verdade. Ele fez 30 anos em 10, sei lá o quê. Não tenho nem a... Mas é... Então, agora nós podemos ter uma coisa que pode se revirar. Se revir o quê? A Constituição de 88, que já era o período do Lula, não era o presidente, mas já era o Lula, já era candidato, o PT já tinha força, a questão social estava na ordem do dia. Você teve uma mudança, agora os caras estão querendo voltar de volta, estão voltando atrás. E tem um bloco de poder muito forte. Então, eu vou te dizer uma coisa, eu não acho que seja garantido que eles vão aprovar. É uma tremenda luta. Por quê? Porque isso é muito ruim para o bolso do povo. É o bolso do povo que está no meio. As pessoas estão sendo empobrecidas. Agora, tem também muita grana, muito dinheiro, sabe? Eu acho assim, a cada dia que passa, a reforma da Previdência fica menor, mais fraca. Não há dúvida. A minha pergunta hoje, a gente vai conseguir fazer ela ficar mais fraca para não ser aprovada? E não ser aprovada em qual ponto? Sabe? O que é? Derrotar a capitalização? Parece mais difícil que a essência do programa. Se derrotar a capitalização, forros, festa, vitória do povo. Não há dúvida, porque a capitalização é a essência. Agora, muitas coisas vão empobrecer demais. É aquela coisa de crime, de bandido perigoso. Porque, não esquecer o detalhe, foi em todos os pontinhos onde podia tirar dinheiro do povo. Então, você se aposentava com quantos anos? Agora, depois você se aposentava mais. Você tinha direito a tanto, agora vai ser temendo. Tua média para calcular o teu benefício, que antes eram os salários mais altos, agora são todos os salários para incluir os mais baixos, portanto, o teu benefício vai cair. E vai por aí. Pensão por morte dificulta. Ou seja, é uma guerra, amigo. E tem o problema também da economia. Quer dizer, que você tira aquela desculpa do Paulo Guedes. Eu conversei com o secretário-geral da Intensidical, o Índio. O Índio. Você fez serviço com ele? Você fez serviço com ele? Oi? Você fez serviço com ele aqui no teu programa? Eu fiz serviço no Giro das Onze, quando o Mauro não pode fazer. Eu fiz lá. E ele me disse o seguinte, você tem um problema na própria economia. Quer dizer, se você tirar um trilhão, que o Paulo Guedes diz assim, não, nós vamos economizar um trilhão. Vamos botar onde esse trilhão, meu filho? Esse que é o problema. Você vai tirar um trilhão da economia brasileira e vai botar no mercado financeiro? É isso que ele vai fazer? Então, e o Índio disse assim, naquele momento, que já faz quase um mês, que a população brasileira já estava sabendo bastante bem, porque demora para chegar a informação da reforma da Previdência, até para nós, que somos profissionais aqui, demora um tempo para você interpretar as filigranas do projeto para o povo, para o povo simples, demora mais ainda. Mas ele disse que estava chegando e que a manifestação do dia 22 foi muito forte. E aí, mas o que eu quero de colocar para você é o seguinte, quer dizer, mesmo sem, mesmo se a reforma da Previdência não for aprovada, o que nós esperamos e prognosticamos, a situação da economia brasileira já é dramática, já em todos os sentidos. E aí, eu te pergunto, quer dizer, qual seria, quer dizer, uma vez vencida essa grande, que é a grande pauta da imprensa, a reforma da Previdência para lá e para cá, como é que esse governo vai tentar se organizar para produzir algum tipo de ação política uma vez a reforma da Previdência? Porque vai chegar esse momento, esse momento se aproxima. Olha, eu acho que o governo, se ele não aprovar a reforma da Previdência, vamos pensar assim, como é que, na lógica dele, ele vai ter que achar um caminho que a gente não sabe se ele tem ou não. Porque quando o Paulo Guedes fala em tirar um milhão, tirar um trilhão, economizar um trilhão, ele quer sim dar para o capital financeiro. Ele quer sim botar esse dinheiro, porque você vai tirar de onde? Você diz, o Estado não vai pagar mais nada. O Estado, bem, é o dinheiro que está aí. Esse dinheiro vai para onde? Vai para o capital financeiro. A ilusão de muitas pessoas, porque às vezes você vê assim, a economia volta a crescer porque você vai cortar os gastos do Estado, você vai cortar, você vai acabar com as contribuições das empresas para a aposentadoria, que são essenciais, você vai acabar com isso. Bem, aí as empresas não têm dinheiro que elas vão fazer, vão investir. Ah, é. Mas estamos aonde? No século XIX? Não tem um negócio chamado capital financeiro? Não é todo mundo especulador? Alguém assim está preocupado com o desenvolvimento, aspas, nacional? Alguém vai aplicar? Não, não vai. Então, tem assim, é um discurso que as pessoas profissionais sabem que não tem nada a ver. Uma sociedade cada vez mais excludente para criar privilégios cada vez maiores. Vai muito dinheiro para muito bolo. A gente vai ter uma elite brasileira que vai ser super ricos mundiais. Se essa porra... Agora o porrão vai ser uma África. África? É isso que você volta? Vamos para a África. É isso. A gente volta para a África. A gente volta para a nossa pré-história. Você sabe que curiosamente hoje eu entrevistei uma especialista em branquitude, racismo, a questão racial no Brasil chamada Lia Schuchman, muito competente. É disso que também nós estamos também entrando numa espécie de um apartheid. Quer dizer, o racismo brasileiro é muito poderoso, é muito forte, é um racismo estrutural que prejudica toda a população. Então, além da questão política e econômica, também temos a questão racial. Deixa eu ler mais os comentários aqui dos nossos internautas. Naima Kepsayub dizendo Ah, não, essa aqui eu já li. Não ouço rádio nem TV e só o 247. Paulo Falcão dizendo do Bolsonaro aqui, saudações para vocês, democráticas. Maria Silva falando também do nazismo, toda essa celeuma, essa polêmica, que não é nenhuma polêmica, na verdade, dizer que o nazismo é de esquerda. Ele sabe que o nazismo não foi de esquerda. Ainda a estratégia de repetição, ainda a estratégia de demonizar a esquerda, especialmente PT. Deixa eu ler mais alguns aqui antes de voltar para você. Paulo Moreira Leite numa entrevista super especial aqui no canal do Conde. Audiência muito bacana também. Estamos falando com o Paulo Moreira Leite, não é? É qualquer coisa, não é, Paulo? É muito simpático, viu? É, você é sensacional. O Sonique, quando esteve aqui, foi fantástico. Quer dizer, ele contou a história da vida dele, foi espetacular. Está no meu canal a entrevista com o Sonique. Ele liberou, afinal. Ele não... Paulo, para o 247, não. O 247 preferiu... Ele é muito modesto, né? Acho que ele não queria... Você vai liberar para o 247, Paulo? Não, vai liberar. Não é, pô? É você, né? A gente que se autocensura, não precisa. Fala nisso. Vamos descontrair um pouquinho antes da gente chegar no momento final aqui do nosso papo. Essa química de você com o Sonique é tão bonito. Isso como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Foi antes ou foi no momento em que vocês bolaram aí essa participação na imprensa progressista brasileira? Fala para a gente um pouquinho. A gente se conhece, vamos dizer assim, eu vou fazer 50 anos de jornalismo, o Sonique mais ou menos 50. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Vou fazer 50 anos de jornalismo para o ano que vem. Eu conheço o Sonique há pelo menos 40 anos. Mais, talvez. Desde o tempo que ele estava num jornal chamado Repórter, que era um jornal alternativo, e eu estava num jornal Trabalho, que era um jornal que é o jornal dos sorsquistas, que existe até hoje, mas eu não estou mais no jornal. Contribuo, ajudo, mas enfim. A gente participava de debates, a gente fazia mesa redonda. Então, eu conheço o Sonique desde esse tempo. Eu acho que o Sonique sempre foi meio anarquista, meio não sei o que. Eu sempre fui o cara que procurava organizar as coisas. Então, a gente sempre foi isso. A gente veio parar no 247 e eu acho que deu certo. Eu acho. E eu acho que a gente às vezes estremece. Às vezes eu fico irritado com ele. Eu tenho pessoas que às vezes ele fica irritado comigo. Às vezes a gente até se excede um pouquinho. Não precisava se exceder tanto. Mas eu acho que existe uma... Sabe assim? Eu sinto que tem uma coisa que é... Que é dois caras falando o que pensam, o que acham. Ainda bem que pensam diferente, porque você me ia ficar um corinho, né? E um repetindo o outro. É isso. Eu acho que a divergência é absolutamente fundamental. E acho que vocês têm um pouco aquela coisa do yin-yang, né? Porque você tem essa energia, assim, que é uma coisa sensacional. Inclusive, eu compartilho dessa energia sua, né? O Leonardo Atucho me trola de vez em quando, assim. Ah, você fica lá, né? Na live do Kondi e tal. E o Sonique é o cara da contenção, né? Ele acalma, assim. E a Gisele também, ela entra nesse... Parece... É muito interessante, Paulo Morelete. Vamos falar a verdade. Não é legal? É, mas eu não vejo como você. Eu vejo como... Eu vejo como parte do show. Eu vejo como parte do show. Exatamente. É um show. E as pessoas gostam muito. A audiência é muito grande. Vamos falar um pouquinho agora também sobre os Jornalistas pela Democracia, do qual nós, orgulhosamente, também posso dizer que fazemos parte. É um projeto muito interessante e que trouxe para o 247 uma densidade, como você falou da Helena Chagas em Brasília. Você tem, enfim, você tem aí uma constelação de jornalistas experientes que circularam pela imprensa tradicional e que agora estão ali publicando de maneira, assim, frenética, né? É uma coisa impressionante ali, né? Os azuis do 247 ficaram... É uma coisa, assim, muito agitada. E tem também os cartunistas, o Arueiro, o Latuf. Como é que você vê esse movimento que era um movimento de muita afirmação, realmente, de um veículo, né, Paulo? Não, olha, eu acho muito bom você falar isso. Porque isso está mudando o lugar do 247 como veículo de internet. Os jornalistas pela Democracia é de uma relevância que a gente não faz ideia. Por quê? Porque nós já éramos um portal muito, assim, animado, muito cheio de coisa, fazia barulho. Tanto éramos que o Lula vinha aqui, a Dilma veio aqui. Ok. Mas, de repente, a gente passou a nós trazer essas pessoas. E para essas pessoas foi interessante e escreverem no 247. Isso deu para nós uma estatura que não é para me gambar, como diziam, assim. Nem para me gabar. É só para falar, olha, gente, o 247 está dando um salto. Sabe? Assim, é uma coisa, assim, muito importante. Eu acho que a gente ganhou um lugar que, assim, fomos escolhidos por essas pessoas. Porque a gente, de repente, começou a ter. E aí eu volto para aquilo que a gente faz. A gente não é narcisista. Quero explicar. É muito fácil na internet você ter um portal narcisista que só fala uma voz, só projeta uma pessoa, só veicula uma ideia. É ótimo. Não, nós somos uma coisa plural, mas, ao mesmo tempo, a gente tem rumo. É um equilíbrio difícil, porque todo mundo quer ser mais plural e a gente tem. A gente nunca perdeu a identidade. A gente nunca perdeu a nossa personalidade, a nossa identidade. Então, eu acho que é isso. E aí, para essas pessoas que têm uma história diferente, todas elas... Estamos falando do Ricardo Mello, que foi presidente da IBC. Estamos falando do Couto, que foi o cara mais importante na comunicação do Lula no primeiro mandato. Estamos falando de... Olha, tem muita gente ali, né? Ou seja, tem pessoas assim que estão lá, no 247. Então, a gente realmente... Porque nem é só a gente. A gente virou uma coisa que, no fundo, expressa o quê? O jornalismo brasileiro, uma parte do Brasil, está no 247, escolheu ficar no 247, está vindo no 247 e combinou. Então, isso é muito bom. Eu acho que daí a gente tem a diversidade de opinião dentro do campo da civilização, quer dizer, que é fundamental, né? Não dá para ter nenhum defensor do Bolsonaro ali, porque não vai fazer o menor sentido. Dentro do campo da civilização, eu acho que nós temos ali uma diversidade realmente muito virtuosa, virtuosa. E aí, a gente tem aquela rume, quer dizer, que alimenta também toda. E aí, o Paulo, acho que a gente tem de lembrar, evidentemente, da capacidade do Leonardo Atuch, né? De coordenar todo esse... Daquela maneira dele, bastante... Ele é muito suave, ele é um cara muito... Não tem inimigos. É uma coisa interessantíssima a postura dele em coordenar e aglutinar em torno dele essa movimentação. Você quer falar sobre isso? Claro, claro. Eu acho muito bom você tocar, porque é o seguinte, é impossível contar essa história sem saber do lugar do Atuch. Qual que é o lugar do Atuch? Primeira coisa aqui, eu tenho uma experiência com jornalista. O que me impressiona no Atuch? Primeiro, ele não tem muita vaidade. Jornalismo e vaidade é uma coisa muito forte. Quer dizer... E na esquerda tem muito. Tem muito mais ainda, provavelmente. Enfim, tem muito. É uma coisa complicada. O Atuch, você vê que ele não compete com as pessoas que ele chama para trabalhar. Ele promove, ele tal, ele pensa, ele consegue enxergar o conjunto, o que é muito bom. Então, é a primeira coisa. E segunda coisa, eu acho que ele é um sujeito que tem uma competência muito importante. É o cara que tem todas essas virtudes, que são virtudes, de um bom gestor, mas, além de tudo, é um sujeito que tem competência como jornalista. Porque se você não tem competência como jornalista, você fica fazendo média. Mas não, você faz mais. Eu acho que 247 hoje expressa uma coisa, é uma grande coisa de todos que estão ali. Eu sinto parte, você é parte, mas tem ali uma coisa que é o Leonardo Batuch. Eu não tenho dúvida. Eu estou lá, eu cheguei no 247, já esqueci quanto tempo faz, faz um certo tempo. Mas, assim, mudou muito. E quem que eu vejo que ali é essa pessoa? É o Leonardo Batuch. Então, eu acho que ele é assim, ele é o jornalista desse período. assim como tivemos outros em outros períodos. Ele é referência nesse período da história brasileira. É muito interessante você falar isso. Nós somos ali, enfim, fazemos o trono da fábrica, né? Trabalhar o trabalho braçal e tudo mais, mas tem essa questão da articulação, dessa suavidade, dessa presença também nesse programa. Por exemplo, você tem os programas consagrados 247, que é o Bom Dia, depois o Giro das Onze, está muito forte também, e o Boa Noite, tem o Léo Alquadrado. Então, essa sinergia, essa sequência de programação também aglutina muita gente em torno da questão da produção jornalística. Vamos fechar o nosso papo? Nós estamos chegando, infelizmente, no final desse papo maravilhoso. O que você está preparando para o Boa Noite hoje, Paulo? Olha, eu estou, na verdade, se eu interromper quando eu estava me preparando, eu não vou ter que investigar, mas eu não vou assim antecipar muito, eu espero surpreender o nosso público. Não, vamos ver o que está acontecendo. Até o momento, só estão essas coisas que estão aí acontecendo, sem nada de muito espetacular, mas até o fim do dia nós vamos ter notícias boas para comentar, com certeza. Vamos encerrar o nosso papo aqui, falando, o pessoal está curtindo muito, todo mundo falando aqui do Atush no chat, deixa eu dar uma última lida aqui, antes de passar para você, Fernanda Scherer, dizendo, amo vocês, PML. É maravilhoso, é muito carinhoso, acho que tem uma coisa do afeto também, que a imprensa tradicional já não tem mais, coitados, enfim, a gente entende, mas eles escolheram aquele caminho, é o caminho do ódio, eles escolheram aquilo lá, paciência, a gente está com amor junto com o Lula também. Vamos terminar falando do Lula, a gente teve as manifestações, um ano de prisão do Lula, você já falou muito sobre isso, escreveu muito sobre isso, e aí eu queria um parecer teu desse momento, do prognóstico, de saber se realmente nós estamos nos aproximando do momento de liberdade do Lula, se a sociedade, se a elite brasileira vai conseguir engolir essa situação, porque está ficando uma coisa, o Hélio Gaspari saindo ainda em defesa da liberdade do Lula, é um termômetro, como é que você vê esse momento, como é que você vê o Lula, a fortaleza que ele mostra, que ele exala, de dentro daquela prisão política de Curitiba? Paulo Moreira Leite. Olha, eu não tenho dúvida de que a reação do presidente do STF, o Dias Toffoli, anulando o julgamento da segunda instância, que aliás, iria ocorrer amanhã, pelo receio de não ser capaz não só de ou resistir às pressões para manter o Lula preso, ou resistir a uma força que cresce no país e que estamos vivendo uma cena inaceitável, como será difícil essa luta? O Supremo está preferindo sair de cena a se manifestar. O próprio Lula tem mandado mensagens de que, olha, eu acredito na minha inocência, eu vou lutar até o fim pela minha inocência, mas eu não tenho a menor esperança de que essa luta vai ser fácil. Então, eu acho que a gente tem que estar pronto porque é o seguinte, nós vivemos a tragédia de ter, no Brasil, como preso político, aquele que é seguramente o maior líder popular no mundo na nossa época. Eu não tenho dúvida. o Lula está ganhando uma dimensão na França, nos Estados Unidos, que nenhum outro líder tem. Sabe por quê? Porque todas as outras ideias e outros projetos progressistas foram desmoronando. E o projeto do Lula é daqueles que sobreviveu. Ele está aí, ele impressiona porque ele ganhou quatro eleições, só não ganhou aqui porque ele não pôde se candidatar. Então, é isso que faz dele um político respeitar. E é isso que nos dá esperança. E essa renaçonância mundial é muito importante para nos alimentar. Porque eu acho assim, vamos dizer assim, nós temos todos os argumentos. Nós temos a razão da história. Mas eu não sei quando é que a história vai nos dar razão. Porque eu vejo, sabe assim, o Brasil vive num momento que é assim, nós temos um presidente que é esse aí, e vamos dizer assim, ele se cercou de uma força força militar que é essa daí. Mesmo aqueles generais que ele formou, que ele promoveu, estão lá. Então, nós temos uma situação que teremos sim, temos que estar preparados para uma grande luta, para uma luta longa, porque eu acho que ainda é imprevisível quando é que vai ter um desenlace. Eu acredito em um desenlace favorável, mas não sei quando, eu não vejo isso aí. Sabe assim, toda vez que você vê uma coisa, a quantidade de covardias, de demonstração de forças desnecessárias, de crimes, crimes contra a liberdade que a gente vê sendo cometido, a gente fala, peraí, nós temos que estar pronto, porque pode ser uma luta longa. E temos que estar felizes, porque nós conquistamos um espaço, por exemplo, de gritar, de protestar e de se manifestar, por exemplo, na internet. Eu acho isso cada vez mais uma coisa relevante. grande Paulo Moreira Leite, sensacional, sua fala sempre inspiradora, você tem toda a razão, acho que a luta é longa, acho que o Lula sabe disso. Se essas caras eu já tinha avisado. Pois é, e é preciso muita resistência, muita resiliência, muita capacidade de mobilização e de ação. E eu acho que, na verdade, quando você tem uma luta longa, a capacidade de mobilização, ela também se alonga, ela também se fortalece. Eu acho que isso está gestando uma nova reorganização do quadro político brasileiro. Temos de ter paciência, temos de dialogar com a história. Paulo Moreira Leite, muito obrigado, meu querido. Eu admiro muito o seu trabalho, há muito tempo, e para mim é uma honra conversar com você, acompanhar o que você tem feito. Eu acompanho, boa noite, com muita reverência, muita deferência, e espero encontrá-lo em breve, seja onde for, na TV 247, no canal do Conde, numa padaria da esquina em São Paulo, perto da sua casa, meu querido. Um beijo para você. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.